Olá, gente! Como vocês estão? Estão preparados para a nossa aula? Estamos aqui para mais uma aula, e essa aula hoje é de português. Espero que vocês possam compartilhar comigo o tema dessa aula. É muito legal, é uma revisão, é uma retomada, e tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante e aprender, tá bom? Nossa aula tem como multiplicadora eu, Nádia, e Clésia Nogueira, e é sempre um prazer estar com vocês, compartilhando, aprendendo, ensinando, e sempre muito produtiva as nossas aulas. Então, espero que vocês realmente aprendam e se divirtam também, e possam agregar conhecimento, tá bom? Então, você já conhece Clésia, já me conhece também, vamos para mais um momento, que sempre é muito rico estar com vocês, sejam muito bem-vindos e vamos nessa. Antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês que vou trazer uma mensagem, né? A gente sempre procura trazer as mensagens que nos ajudam a refletir, a pensar, a compartilhar, né? De pensamentos que nos... que enriquece a nossa reflexão sobre o mundo, sobre a vida. E ele diz o seguinte, acredite, acredite, os grandes desafios são colocados no caminho das pessoas de maior caráter. O que é que vocês, né? Queria que vocês pensassem um pouco sobre esse texto, sobre essa mensagem. Nós temos aí uma mensagem muito significativa, né? Uma imagem que nos diz muito, uma pedra sobre a outra e quanto no nosso caminho, quanto na nossa vida nós precisamos juntar as pedras, passar por cima delas. E agora eu queria que vocês pensassem um pouquinho, meditassem um pouquinho sobre essa mensagem, né? Os grandes desafios são colocados no caminho de pessoas de maior caráter. O que é que isso significa para você? O que é que vocês pensam sobre essa mensagem? Pensem um pouquinho comigo. O que é que diz... O que é que essa mensagem diz para vocês? Vocês acreditam? Vocês concordam? Vocês acham que essa mensagem não diz muito para vocês? Pensem aí comigo. Os grandes desafios são colocados no caminho de pessoas de maior caráter, é verdade? Por que que pessoas com maior caráter passam por desafios? Eu acho que justamente por ter caráter. Eu acho que justamente por se questionar, por duvidar, por ter medo, medo de magoar o outro, medo de enfrentar certas situações sem sair dos seus princípios, daquilo que acreditam. Então, por isso, eu acho que realmente esses desafios são maiores para quem tem caráter. Porque quem não tem caráter não se importa com o outro, não se importa com as pessoas que estão à sua volta, não se importa em pisar nas pessoas, em atravessar. Então, realmente, eu acho que é um desafio muito grande de pessoas de caráter viver nesse mundo sem ferir os seus princípios, sem ferir o outro, sem deixar de acreditar em si mesmo. Então, é sim um grande desafio. E é também um grande desafio a nossa aula de hoje. Nós vamos trabalhar com a escrita de palavras, com o CH. Não sei se vocês lembram, mas a gente já trabalhou e hoje eu venho reforçar, revisar. E também vamos falar um pouco sobre provérbios. Quem aí sabe o que é, o que são provérbios? Qual a noção que vocês têm sobre provérbios? Quem é? Eu acho que talvez a gente não lembre, talvez eu falando com vocês agora, vocês talvez não lembrem a definição. O que é provérbio? Mas se eu mostrar um provérbio para vocês, eu tenho certeza que vocês vão saber do que é que eu estou falando. Esse, por exemplo, é muito comum, e eu já ouvi muito, que diz assim. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem aí de casa, que nunca ouviu, que nunca se deparou com esse provérbio, que nunca teve alguém para falar uma avó, geralmente as pessoas mais velhas, os avós falam muitos provérbios. E esse eu já ouvi demais. O que é que significa para você, quando a gente ouve uma pessoa falando assim, quem com ferro fere, com ferro será ferido. É a mesma coisa de dizer, você vai pagar o que você está fazendo. Porque você feriu e você vai ser ferido. O ferro que você feriu, será o ferro que você vai ser ferido. Ou seja, é a lei do retorno. Fez, vai pagar. Plantou tomate, não vai colher quiabo. Você vai pagar com a moeda daquilo que você fez. Então, se você plantou bem, você vai colher o bem. Se você plantar o mal, você vai plantar o mal também. Então, esse provérbio diz muito sobre relações, sobre valores, sobre nossa postura enquanto ser humano, diante do outro, diante da sociedade, diante da nossa família. Então, ele é muito comum. E ele nos diz, apesar dos provérbios, são palavras de muita sabedoria, são palavras simples, mas com uma força muito grande. E esse é um exemplo disso. Então, eu queria saber se vocês sabem o que significa provérbios, quais são os provérbios que vocês conhecem. Tem algum provérbio que vocês conseguem lembrar de alguém? Porque tem pessoas que falam, tem aquelas frases que sempre está repetindo e nos remete realmente a essas pessoas. As nossas vós, mães, que usavam muito essa linguagem dos provérbios para trazer uma mensagem. Mensagens importantes, embora simples e pequenas, mas com a riqueza muito grande de ensinamento. Provérbios são ditos populares, as frases e expressões que transmitem conhecimentos comuns sobre a vida. Muitos deles foram criados na antiguidade, porém, estão relacionados aos aspectos universais da vida. Por isso, eles são utilizados até hoje. Então, são ditos muito antigos. Aí, a gente viu que eles são que remete à antiguidade, ou seja, há muito tempo atrás. porém, eles são muito atuais. Eles estão no nosso imaginário, eles estão no nosso dia a dia. Eles são antigos, realmente, as nossas avós, bisavós, elas utilizavam para passar essas mensagens, mas eles são muito atuais porque nós ainda utilizamos. Então, tem esse exemplo aí também que diz assim, amales que vêm para bem. Com poucas palavras, né? A gente consegue transmitir uma mensagem. O que é que está por trás desse provérbio, desse provérbio, amales que vêm para o bem? Quem é que já ouviu? Esse é um clássico. Esse aí a gente ouve muito, amales que vêm para bem. Quando a gente se livra de alguma coisa muito ruim, que às vezes a gente nem queria se livrar, mas quando a gente se livra, ou quando algo não dá certo, quando algo não acontece, a gente percebe depois, que a gente descobre depois que foi o melhor. Então, as pessoas costumam utilizar esse provérbio, né? Amales que vêm para bem. Ou seja, que bom que foi embora. Aquele mal não aconteceu. O mal veio para bem, porque às vezes a gente quer muito uma coisa, não quer desistir daquilo de jeito nenhum, mas que no fundo seria até bom para a nossa vida, para a gente, né? Então, tem trabalho que não é bom, que a gente é demitido e que depois seria uma situação muito pior, pessoas na nossa vida, situações mesmo do cotidiano que a gente está muito apegado, em determinados momentos, a gente está muito apegado a elas, mas que quando não acontece, outras melhores acontecem, né? Quando aquela ruim, que a gente pensava que era boa, ela não dá certo, outras oportunidades melhores podem vir. É muito comum ouvirmos provérbios em situações do cotidiano. Quem nunca ouviu ao falar algo, ao falar algo rapidamente, que a pressa é inimiga da perfeição. Os provérbios fazem sucesso, pois possuem um sentido lógico. Lembrem aí, esse daí a gente ouve, é bem comum. Quando foi que você ouviu esse ditado? Esse provérbio, a pressa é inimiga da perfeição. Significa o quê, gente? E quando a gente faz alguma coisa, rápido, em cima da hora, a gente não faz bem feito. A gente deixa, às vezes as pessoas procrastinam muito, deixa para fazer aquela atividade, e faltando um dia, demora de realizar uma coisa que tinha que fazer, que é para ontem, deixou para amanhã. E aí, quando vai fazer, o tempo é curto, e aí faz com pressa, faz correndo, e aí vai fazer mal feito, de qualquer jeito, e vai ter que ouvir isso aí, ó. A pressa é inimiga da perfeição, é verdade? E esse burrinho aí, ó, leia para não dar com os burros na água, ou com o burro na água. O que significa? dar com o burro na água. É quando a gente, né, vocês devem saber mais do que eu, mas é quando a gente, é, faz alguma coisa, e não deu nada certo, deu tudo errado, e aí, deu com os burros na água, não deu certo, né? a maioria é de criação anônima, então a gente não sabe quem criou, é igual com a antiga de roda, né, coisas muito antigas, que não tem nome, hoje em dia, todo mundo bota nome em tudo, em tudo que faz, né, é a autoria, mas, antigamente, não, as pessoas simplesmente faziam as coisas, não tinha interesse de ganhar dinheiro, ah, vou criar um proverbo, que eu vou ficar famosa, ah, vou aparecer, vou ter não sei quantas visualizações, visualizações no YouTube, vou ter quantas visualizações no Instagram, comentário, as pessoas não viviam para isso, as pessoas simplesmente faziam, e os filhos falavam para os netos, os netos falavam para os filhos, e isso aí, passava de geração em geração, não é? Os proverbo é fácil de decorar, né, e de transmitir em função do seu formato, que é simples, é curto, é direto, falam sobre diversos assuntos, e fazem parte da cultura popular da humanidade, encontramos provérbios para praticamente todas as situações, então, se vocês começarem a pesquisar aí, a olhar, tudo que a gente vivencia, se a gente for buscar, a gente vai achar um proverbo que, é, se, que remeta àquela situação, e que traz, né, eu acho que, antes de mais nada, os proverbo, eles trazem uma lição, um ensinamento, são palavras muito simples, muito curtas, diretas, sem muitos arrodeios, sem muitas palavras bonitas, mas que, nos mostram, ensinamentos, quais desses proverbo você conhece, vou falar alguns para vocês, e vocês vão pensando aí, se vocês já ouviram, tá bom? Quem com ferro, fere, com ferro será ferido, foi aquele primeiro que eu falei para vocês, cobra que não anda, não engole sapo, sapo, mas vale um pássaro na mão, do que dois voando, a pressa é inimiga da perfeição, cavalo dado não se olha os dentes, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, a palavra é prata, o silêncio é ouro, quantos desses aí que eu falei, vocês já ouviram? Eu já ouvi, eu só não ouvi esse da cobra, cobra que não anda, não engole sapo, só esse que não é do meu convívio, da minha, meu cotidiano agora, quem com ferro, fere, com ferro será ferido, eu acredito muito nisso, a lei do retorno, de fazer e pagar o que faz, cobra que não anda, não engole sapo, então se você não buscar, se você não procurar, você também não vai ter desafios, vai aprender, mais vale um pássaro na mão, do que dois voando, garante aquilo que você já tem, porque o outro você não sabe se você vai ter, a pressa, a gente já falou sobre ele, quando a gente faz de qualquer jeito, a gente faz com pressa, ele não vai sair perfeito, cavalo dado, não se olha os dentes, que é aquela pessoa que às vezes ganha as coisas, fica reclamando ainda, ou ganha e fala, ah, poderia ser melhor, ah, poderia ser assim, a pessoa está ganhando um presente, minha filha, então aproveita aí, que é de graça, não bota muita banca não, daí a César, que é de César, quando você é justo com uma pessoa, às vezes uma pessoa não é boa em uma coisa, mas você fala, olha, vai a César, que é de César, pode não ser boa nisso, mas naquilo é, então eu acho que tem muito sentido de justiça, né, daí a César, que é de César, acho que é um sentido de justiça mesmo, porque você fala a verdade, a pessoa talvez é, e talvez façam coisas inadequadas, mas que aquele ponto é positivo, né, e a palavra é prata, o silêncio é ouro, que é aquele provérbio que nos ensina a falar menos e ouvir mais, porque às vezes a gente fala no momento da emoção, da justiça, do problema, e depois a gente se arrepende. Temos mais alguns aqui, esses, vamos ver se vocês conhecem, tá bom? A ocasião faz o ladrão, já ouvi, a mentira tem perna, a perna tem perna curta. Quando um não quer, dois não brigam, gato escaldado, tem medo de água fria, muito, já ouvi muito esse, papagaio come milho, periquito leva fama. Vocês conhecem esses provérbios, gente? Já ouviram de quem? Me conta aí, me conta aí. Conta aí uma história, de repente vocês aí, os alunos que estão me assistindo agora, querem gravar um vídeo sobre os provérbios que vocês conhecem, grava um vídeo, manda para o professor, pede para a gente compartilhar, eu tenho certeza que vocês aí tem muita sabedoria, tem muita coisa para contar, tem muita coisa para compartilhar, tá bom? Bora pensar aqui sobre esse, a ocasião faz o ladrão, o que significa para vocês? Que em determinados momentos da vida a gente acaba, né, sendo levado pela circunstância do momento. Mentira tem perna curta, não adianta mentir, as pessoas mentem, mas é muito difícil mentir, ela se sustentar por ela mesma, ela é logo descoberta. Quando não quer, dois não brigam, de fato, se os dois querem brigar, vai ter briga, mas quando não quer, não adianta, ele vai ficar quieto, ela vai ficar quieta, e quando não quer brigar, desiste, né? Deixa o outro falar sozinho, e aí recua. Gato escaldado tem medo de água fria, quando você já passou uma experiência ruim, e quando vem uma outra experiência semelhante, você já está ali, né, com medo daquela situação, já está com experiência de sobra para saber que ali eu não vou mexer porque não é bom. Papagaio come milho, periquito leva fama, é quando uma pessoa faz, e o outro leva a culpa. Cavalo que voa não quer espora. Muito legal isso, né? E fala das pessoas que não se limitam ao pouco, não quer mais espora, não quer mais amarras, não quer mais ficar presa, engaiolada. O cavalo já está voando, não quer mais saber de espora, nada que lhe aprisione. A necessidade, a mãe das invenções, quando a gente tem uma privação de algumas coisas, e a gente inventa outras para criar. Eu estava assistindo a reportagem um dia desse de um rapaz que precisava trabalhar, mas não tinha dinheiro para transporte, ele botou um motor na bicicleta para trabalhar, então a gente inventa coisas porque a gente tem necessidade de outras. E é nisso que flui os grandes inventores. Para bom entendedor, meia palavra basta, quando a gente é poucas palavras para dizer aquilo que a gente quer, sem precisar rodeio, sem precisar enfeitar nada, a gente vai lá e fala o que a gente quer, e o outro, se for um bom entendedor, vai entender. Pimenta nos olhos dos outros é refresca, quando a gente fica apontando o outro, faça isso, faça aquilo, é assim, é assado, é simples, mas quando é com a gente, a situação é diferente. Quantas pessoas gostam de dar conselhos, mas quando é na sua própria vida, aí é diferente. Águas passadas não movem moinho, e é quando a gente resolve deixar o passado no passado, enterrar o passado, porque não vai fazer moinho, porque essa água já passou. E aí a gente vai estudar um pouco agora com vocês, eu vou estudar um pouco com vocês agora, palavras escritas com CH. Eu não sei se vocês lembram, mas nós falamos muito do som que o CH exerce nas palavras. O CH são duas letras que representam um outro som, o som de outra. Quem é aí de casa que consegue lembrar? Vou dar dois minutinhos para vocês pensarem, tá bom? O CH representa que letra? Quem lembrar vai ganhar um chocolate. Quem consegue se lembrar? CH tem o som do X. Não esqueçam, CH representa o som do X. Então nós temos aí alguns provérbios escritos com CH. Olha só. Cachorro que late não morde. Em boca fechada não entra mosquito. A morte não chega de véspera. De grão em grão a galinha enche o papo. Então nós temos aí as palavras. Cachorro fechada chega enche. Olha só. Uma, duas, três, quatro palavras escritas com CH. E essas palavras escritas com CH tem um som de X. Olha só. Cachorro. O Xó. Olha, gente, o som. Xó. Cachorro. Fechada. Cachorro fechada chega enche sons de X. Palavras escritas com CH, mas o som que nós pronunciamos é do X. O CH, como eu estava falando para vocês, tem o som da letra X. Por isso, é importante aprender a escrita de algumas palavras. Aí eu trouxe alguns exemplos para vocês. Tentem ler para mim. Tentem descobrir que palavras são essas que estão aí no quadro. Tire 30 para ver se vocês conseguem descobrir o sentido e tentar ler essas palavras. Então, por favor, leiam para mim essas palavras. Tentem ler, tentem descobrir para vocês perceberem que palavras são essas. Aí nós temos a primeira. Olha só. Nós temos a primeira palavra. CH. Como é que a gente lê CH? Chá. Depois do chá. Lê. Chale. Embaixo nós temos outra palavra com CH. Olha só. CH. Chá. Me. Go. Chamego. Lá embaixo nós temos outra. CH. Chateado. Chateado. Depois nós temos CH. CH. Como é que a gente fala CH? CH. Cheio. Lá em cima nós temos. Chamar. Depois nós temos. Charco. Chatear. Todas as palavras que eu falei. Chalé. Chamego. Chateado. Cheio. Chamar. Charco. E chatear. Todas essas palavras nós temos o CH com o som de X. Gente, não esqueçam. Todas as vezes que vocês forem ler uma palavra e se você se deparar com o CH, vocês irão ler CHA, CHE, CHI, CHO, CHU. O CH tem o som de X, tá bom? Agora a gente vai separar essas sílabas dessas palavras. Nós temos aí as palavras, ó. CHATEADO, CHAMEGO, CHAMAR. CHATEADO, CHAMEGO e CHAMAR. Olha só, lembrem que eu já falei com vocês sobre separação de sílabas e a gente discutiu que a gente, uma forma da gente separar a sílaba, assim, perceber, né, de uma forma mais simples, quantas sílabas tem aquela palavra, é observar o movimento da nossa boca. Então vocês podem observar o movimento, quantos movimentos a nossa boca faz quando a gente vai separar, por exemplo, CHATEADO, então vocês observam quantos movimentos a boca fez para falar, ó, CHATEADO, CHATEADO, quantas vezes eu movimentei a boca? CHATEADO, quatro sílabas. Logo abaixo nós temos a palavra CHAMEGO, ó, CHAMEGO. Quantas vezes a gente fez esse movimento da boca? CHAMEGO, três sílabas. A outra, CHAMAR, CHAMAR, CHAMAR. Duas sílabas. Separar a sílaba não é difícil. O que a gente precisa é observar o movimento que nós fazemos para falar aquela palavra, né? E vamos estudar mais algumas palavras. Eu trouxe mais algumas palavras para vocês, para que a gente perceba o som do CH. Então a gente já sabe que o CH tem o som de X, não é? Então quando eu falo a palavra CACHORRO, ó, o CHÓ, tem o som do CH. CACHORRO, FECHADA, CHEGA, ENCHE. Olha o som, percebam que todas essas palavras que eu falei não tem o som de X, mas nós escrevemos com CH. Tem o som de X, mas nós escrevemos com CH. CACHORRO, FECHADA, CHEGA e ENCHE. Agora vamos separar as sílabas delas para a gente descobrir quantas sílabas cada uma tem. CACHORRO. CACHORRO tem quantas sílabas, gente? CACHORRO. A gente sabe que CACHORRO tem três sílabas, porque a gente verbaliza três sons, né? Três vezes. E aí uma coisa interessante de perceber, olha só aqui, nesse nome CACHORRO, é uma palavra que é composta por duas letras RE. Só que quando a gente vai separar sílaba, que tem RE, RE, tem SI, SI, elas não ficam juntas, elas vão sempre ficar separadas, tá? O RE vai ficar de um lado e o outro RE vai ficar de outro, tá bom? FECHADA, ó, FECHADA. É uma palavra com três sílabas. CHEGA, CHEGA, é uma palavra com duas sílabas. ENCHE, ENCHE, é uma palavra com duas sílabas. Então vejam que é muito fácil vocês aprenderem, vocês separarem as sílabas. É só observar o movimento da boca, e aí você descobre quantas sílabas elas têm. Vou jogar, vou colocar esse joguinho para a gente assistir um pouquinho. Nós vamos formar palavras, né? Vocês ficam muito na dúvida, se é com X, se é com CH. E aí eu vou colocar aqui para... Rapidinho. Para a gente perceber como é fácil a gente jogar, tá bom? Vou deixar também o link para que se vocês queiram depois, né? Jogar. Se vocês quiserem depois pesquisar. Esse jogo é muito legal, porque dá a possibilidade de... Vocês brincarem com o neto, com a avó, com a avó, com a irmã, com a sobrinha, tá? Então, na internet é muito fácil vocês acharem esses jogos. Esses jogos fazem com que a gente treine mesmo, né? Aprenda a treinar um pouco de como formar essas palavras. E aprenda brincando. De uma forma muito suave, de uma forma muito tranquila. E chama todo mundo que está na sala, chama todo mundo que está em casa para participar do jogo. Porque é muito legal, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. Esse jogo para fazer esse desafio para vocês. Para ver se vocês conseguem descobrir se a palavra é escrita. Olha só. Nós temos aqui uma imagem, né? Vocês estão vendo essa imagem. Essa imagem é de chuva, de chocalho ou de xuxa. E ela é escrita com x ou ch. Aqui nós temos a imagem de uma chuva. Chuva é o som de x. Mas será que escreve com x ou será que escreve com ch? Ela escreve com ch. Chuva é uma palavra que escreve com ch. Aqui, vamos tentar ler essa palavra? Letra A. Que nome é esse, ó? C-H-A-C-A-V-E. Chave. A imagem não é de uma chave. Letra B. C-H-O. Como é que a gente fala C-H-O? Chó. Cacho. E a última, a letra C-O. C-H-O. Como é que a gente fala? Chó. Co. Lá. Té. Chocolate. Chocolate. Escreve com x ou com ch? Com ch. Aqui nós temos outra imagem. A imagem de uma chave. Vamos achar qual é a palavra que corresponde à imagem? Se a letra A, letra B ou letra C? A letra A nós temos aqui, ó. C-H-A-C-A. Chá. Letra B. Chaveiro. Chaveiro. E a letra C, chave, que se escreve com CH. E aí, estão gostando do jogo? Vamos jogar mais um pouquinho? Eu vou deixar aqui. Vocês colocam na internet, no YouTube. No YouTube não, desculpem. No Google. Vocês colocam, ó. Jogos com CH. Jogos online com CH. Vai sair um monte de jogo para vocês exercitarem, tá bom? Vamos fazer mais três. Aqui nós temos o... Uma mochila. Uma concha. Um cavalo. Um pasto. Uma faca. Uma cachoeira. Vamos abrir aqui para a gente ver o que aparece. São palavras que têm o mesmo som do cachorro. Cachorro tem o som de CH, não é? Chó. Mochila tem o som do X? Tem. Cachoeira. Também. Chó. Faca tem som de X? Faca, não. Cavalo, não. Concha. Concha. Chá. O som do X. Então, olha só. Quatro. Quatro. Palavras que também são escritas com CH. Olha só. A chácara. Chácara. Então, gente, aqui é só um exemplo de um jogo que vocês podem estar realizando, tá bom? Com as famílias, com os netos. E treinar, fazer listagens, acitar, fazer frases. Utilizar esse conhecimento para que vocês aprendam cada dia mais. Então, é importante estar tirando dúvida com o professor para que a gente aprenda de fato, né? Fiquem atentos às orientações que as professoras estão dando nas atividades. Se tiver dúvida, pergunte em relação ao CH e as outras sílabas que também vocês sentem dúvida, tá bom? Eu me desespero por hoje de vocês. Na próxima aula, a gente continua as nossas aventuras de aprender. Até lá. Fiquem todos bem. E até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.